time do Brasil em 2019, vamos falar do time que tem o melhor centroavante do futebol brasileiro em 2019, o Cruzeiro Cabuloso, o que fez o Fred ontem, o que fez o Fábio, foi sacanagem. Antes de falar do Fred, nós vamos elogiar e com razão a atuação do Fred. É um absurdo, será um absurdo, se na convocação da Copa América, o Cássio e o Fábio não apareceram. Fagner. Fábio, o Fábio e o goleiro do Cruzeiro, ele fez uma defesa ontem. Inacreditável. Inacreditável. As duas no mesmo lance. Convocar Ederson. Esquece. Convocar, como é que chama aquele outro? Alisson. Esquece. E esses dois jogando aqui, nas nossas barbas, nós estamos vendo se o treinador de goleiro meu chega pra mim e fala assim, olha, o Cássio e o Fábio não vão? Convoque o Alisson e o Ederson e você não é mais. Você que não vai pra Copa América. É um absurdo se o Cássio e o Fábio, o Cássio tem sido chamado, até a Copa do Mundo ele foi. Mas se o Fábio não aparecer na lista do Felipe, dá uma olhada nisso. Essa é uma das defesas. Dá uma olhada nisso, dá lá. Ó, ó. O que é isso? Ó, ó. Lista do Tite. Do filho do Tite. Eu vou falar um negócio sem exagero. Pelo amor de Deus, pô. Essa defesa do Fábio ontem, essas duas defesas. Animal, né? Entra como uma das dez maiores defesas de todos os tempos. Sabe o que me lembrou ontem? Rodolfo Rodríguez. Rodolfo Rodríguez. O Zé ajudou na defesa, né? Deve meter a mão na bola aí também. O Zé contra a Católica também. Ele faz uma sequência de quatro defesas. É incrível. Gente, o que que esse menino, esse rapaz, esse moço, esse senhor já quase, o Fábio, Tanto tempo que ele joga a bola, precisa fazer mais. Para ir para a seleção. Se ele mais, ele precisa provar para ser lembrado pelo Tite para ir para a seleção brasileira. Mas acredito que só vá um, viu, Sermani? Dos dois, vai um só. Que é o terceiro goleiro. Porque ele não vai abdicar aí do Alisson, que é um pouco do Eric. O que que esse fulano de tal que joga no Cícero fez para estar na seleção brasileira? A Copa é aqui, no Brasil. Mas quem escolhe o goleiro é o Tafarel. Ele é caro. Troca o cara. Ele é caro. É o Tafarel que escolhe o goleiro. É o Tafarel. O Mário troca o Tafarel, caramba. Mas o Tafarel jogou um pouquinho o gol. E daí? Tem muito cara que jogou o problema. E que não consegue ser técnico. O Tafarel tem de treinar o goleiro, não tem de convocar o goleiro. Exatamente. Essa é a minha visão. Então, o treinador, realmente, o Tite, deveria... Os goleiros são esses. Agora você treina esses. Você vai ter aqui, ó. Exatamente. Esse é treino. Isso não é de hoje que o Fábio merece, né? Já de muito tempo. Agora, o Fábio, o ano passado... É, não é por causa dessa defesa. E ele falou a respeito de o porquê que ele não vai à seleção brasileira. Ele falou que talvez seja a personalidade dele. Ele é um cara que não faz média. Não é político. Ele é um cara simples, sincero. Ele é autêntico. O Cássio faz média. Não, não. Não, mas o cara... Eu também não vejo o álcool. Eu não vejo o álcool. Eu não vejo nenhum goleiro. Não, mas o Benjo é diferente. O Cássio trabalhou com o Tite no Corinthians. O Cássio já estava lá com o Tite, etc. É diferente. O Fábio, já não só com o Tite, com outros técnicos. O Fábio é um cara que é um líder nato. Ele é um cara que, se precisar, ele vai lá e fala. Ele resolve. Com ele, não tem meio termo. E eu admiro pessoas que têm esse tipo de personalidade. Acho, para mim, que não tem absolutamente nada a ver um cara ficar fora de uma seleção porque ele não é político, porque ele não é um cara que é amiguinho. Sabe? Eu acho que o cara tem que ir para a seleção porque ele é bom em ponto final. E o Fábio já provou inúmeras vezes que, além de tudo, independentemente de qualquer personalidade dele, ele é bom de grupo. Senão, não seria capitão do Cruzeiro. Então, saiu do Vasco para o Cruzeiro. Acabei de falar isso. Se ele não fosse bom de grupo, independentemente da personalidade dele, ele não seria capitão do Cruzeiro. E com o tempo de casa que ele tem, com o referencial que tem e vencedor da forma que foi. O Fábio do Cruzeiro, o Fábio do Cruzeiro, o... Dede e Fábio, tem que estar na relação, claro. Vou falar para você. São dois jogadores que têm... É decepção para a gente. E vou lhe dizer mais. Até o Fred... Até o Fred poderia... Deixa que ele vai falar. Você não precisa falar por ele. Deixa que ele vai falar. Quem? Não, não. É isso que eu ia falar. Eu ia acrescentar o Fred. Mas ainda mais quem falando sobre o Fred? O próprio Rodriguinho está jogando muito, cara. O Fred foi injustiçado. Não, chamando esses Pernas que jogam lá na Europa, lá e que não querem saber de jogar aqui. Leva os caras que estão jogando aqui. Os caras vão sentir. O campeonato vai ser no Brasil. Pô, vai jogar lá no Mineirão, a torcida todo do lado da seleção. Pô, imagina com esses três ali, o Mineirão. Só voltando ao jogo de ontem. E o detalhe, hein? Além do Cruzeiro ser o melhor time do Brasil, Pascoal Zito, ainda tem o Pedro Rocha para chegar, hein? Ainda vai escrear o Pedro Rocha. Ainda tem o Pedro Rocha. Vai escrear. É uma outra grande contratação do Cruzeiro. Agora, com tudo respeito... A que partida fez o Dodô ontem também, hein? O Dodô jogou demais. Fez um golaço depois, como prêmio, no final. Não, nem pelo gol que ele marcou, que foi bonito, hein? Agora, o goleiro do simpático O Globo, como eles estão chamados lá na Huracão, o emblema que o Soromani mais gosta é esse aí. Nossa. Eu acho legal esse balão. É muito feita. O goleiro, como diria Facicano, é um goleiro mamãe, hein? Ele é mamãe. Não, não. É um goleiro ajudou, hein? O goleiro... Olha, o Cruzeiro ontem, o Cruzeiro arrebentou. O Fábio, realmente, aquelas duas defesas naquele lance, elas são realmente impressionantes. Mas impressionante são os números do Fred. Os números do Fred são impressionantes. Ontem ele completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, ele marcou 3. Dá uma olhada, o Fred... Olha, vamos ver o desempenho do Fred contra o centroavantes, hoje, os melhores do futebol brasileiro. Ricardo Oliveira e o Fred, 14 jogos cada um. E olha que a média do Ricardo Oliveira também é muito boa, hein? Ricardo Oliveira fez gol ontem. E num time muito mais limitado que o do Cruzeiro. O Fred tem um gol por jogo. Vamos... Outra comparação. Fred agora com o Gabigol. O Fred também vai levando. Estamos pegando aí dos melhores centroavantes, hoje, do futebol brasileiro. Agora, vamos pra outro? Fred e Gustagol. A diferença já aumenta consideravelmente, até porque o Gustagol tem mais jogos ainda do que o Fred. Já tem um tempo que não marcha, né? Agora, o Diego Tardelli, né? Jogou menos, o Tardelli tem metade dos jogos, mas também, olha a proporção. Ou seja, o que o Fred... Já tá faltando aí uma comparação com o Felipe Cardoso, o atacante do Santos. Que o Cuca indicou. O Cuca vetou o Marco Rubens. O Cuca vetou o Marco Rubens. Sim. Não, chegaram lá, ó. Tá aqui o Marco Rubens. Ele foi pro Atlético. Não, 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 não. Não, não, não. O cara é o Felipe Cardoso da Ponte Preta. Ô, Cuca, leva o São Paulo. Leva o São Paulo. Vai ter uma vez, pai. Mas, olha, os números do Ricardo, os números do Fred são impressionantes. Não, e que dura ele também, né? Não, calma. Na Libertadores foram os primeiros três gols que ele fez. Pô, mas tudo bem. Não, não, não. Calma, tudo bem. Tá jogando muito. Mas é bom pontuar isso. Tudo bem. O Ricardo Oliveira na Libertadores tem... O Ricardo Oliveira tem seis na Libertadores. Hattrick. Não, e não tem como aí. O Ricardo Oliveira tem seis na Libertadores. Não, tem cinco. Quem tem seis é o Martínez. Não, mas ele tem quatro jogos a mais que o Fred, né? O Ricardo Oliveira. Você levaria o Fred pra seleção brasileira agora, pra Copa América? Porque, olha, na Copa de 2014, na minha opinião, ele foi injustiçado. O Flavinho, né? Se criou uma história... O Flavinho também achou. É, porque se criou uma história em cima do Fred, que parece que o Brasil perdeu a Copa por causa do Fred. É, maldade. E não foi. O esquema de jogo também não ajudava o Fred. O esquema de jogo é o bico pra frente, era o bico pra frente, o Neymar tenta fazer alguma coisa e vamos que vamos. É o Brasil de 2014. Vítima de maledicências e tal. Mas é que tá, aí começamos a pensar também a respeito aí do planejamento. Mas você não respondeu, peraí, você levaria ou não levaria? Ele pulou. Ele pulou, ele não deu resposta. Não. Você levaria ou não levaria? Sim, não. Então, é aquele negócio do planejamento. Você vai contar com o Fred na próxima Copa? Não. Então, hoje... O Tite precisa... Mas também não vai contar com o Fábio. Senão ele não chega na Copa. Mas aí que tá, o negócio é o seguinte, o Tite, ele vai se calçar nos jogadores que ele tem ali. Gabriel Jesus estará, o Firmino estará. Então, eu acho que nessa hora... Isso aí já avisou o Fred aí. Então, mas é óbvio, Pascoal. Toma, tem Richarlison, tem avisos. Por mais que o Fred... Então, o Richarlison vai ter jogado mais aberto lá na Inglaterra, mas ele pode jogar de centroavante também. Mas o negócio é o seguinte, por mais que o Fred hoje seja o principal jogador na posição do futebol brasileiro, hoje, ele mereceria talvez essa convocação. Mas pela ótica do Tite, ele não vai chamar. Eu levaria três atacantes que estão no Brasil hoje. Fred, o Ricardo Oliveira e o Gabriel. Gabriel com a opção de jogar de centroavante e aberto. O Fred e o Ricardo Oliveira jogando fechado. Eu levaria. E outra coisa, ah, não vai contar com os caras na Copa do Catar? E se o Tite perde a Copa América? Ele é que pode não ir pro Catar. Não é o Ricardo Oliveira, aí ele vai se catar, né? Muito difícil. Tecnicamente falando, o Gabriel Jesus hoje, mesmo não estando no auge dele, como ele já esteve um dia, quando chegou na Inglaterra lá, arrebentando, fazendo o diabo, mas é um jogador da confiança do Tite, assim como o Firmino. Assim, por exemplo, o menino do Ajax lá. Não, mas esse é o problema. O David Neres não vai ser alavante. Mas eu sei, Pascoal, mas é do lado de campo. O Gabriel vai tirar o David Neres e vai levar o Gabriel. Não dá. E pedir verba pra existir um jogo. Não, eu não vou dar verba pra você. Você tem os caras da sua confiança. Por que você quer ver o David Neres pra quê? Não é verdade? Não, então, é isso que ele acha. É isso que ele acha. Jogador de confiança. Ele já morreu na Copa do Mundo, abraçado por um jogador de confiança dele. Eu vou te falar, Sr. Mani. Sabe o que ele aprendeu? Copa do Mundo é um negócio que chama a atenção do mundo inteiro. E a CBF comercializa os direitos de transmissão de jogos da seleção. Se você leva uma série de jogadores que estão atuando aqui no futebol brasileiro, com todo o mérito que eles merecem também, porque são jogadores profissionais, mas isso tira um pouco do brilho. Porque o cara quer ver o Gabriel Jesus, o cara quer ver o David Neres, o cara quer ver o Neymar, o cara quer ver esses jogadores com nós. Tem uma pergunta antes do intervalo do Samuda Fiel. Não, mas esses caras brilham. Eles perguntam pra você, ele pergunta, quem é o melhor centroavante do futebol brasileiro no momento? Quem é? Hoje é o Fred. É, na quinta-feira é o Fred. No fim de semana pode ser o Ricardo Oliveira. Porque eles são do mesmo dia. Não, não, hoje o momento é do Fred, né? Mas é uma resposta boa. Mas não é hoje, quinta-feira, é no momento, pô. Na atualidade aqui. Estragou a brincadeira. Pô, mas não é, ele é o Vaseline, não. Quem é o melhor centroavante do futebol brasileiro no momento? É o Fred, tem mais gols. Pô, não doeu. Quem é? Hoje é o Fred. Quem é? Fred. Quem é? Mas domingo? Frederico. Frederico. E domingo? Não, domingo é, o Atlético não vai ganhar. Domingo a Deus pertence, não sabemos ainda. Olha, se o Cruzeiro não for campeão vai ser a grande surpresa. É, claro. O Cruzeiro tem muito mais time que o Atlético hoje. E o Atlético é um momento péssimo. Tchau, tchau, tchau.